Vereadores da Câmara Municipal de Pato Branco se reuniram novamente na segunda-feira à tarde para debater o projeto de lei que autoriza o Executivo a otorgar concessões remuneradas para a exploração e cria o sistema de serviço funerário municipal. A proposta traz diversas regras para as empresas funerárias e o ponto de maior discussão entre os vereadores é o que estabelece o funcionamento de apenas uma funerária para cada 65 mil habitantes. Para o vereador Osmar Brown Sobrinho, é necessário respeitar os empresários do município que estão estabelecidos, gerando empregos e pagando seus impostos há muitos anos. Olha, eu acho que nós temos que respeitar os empresários, principalmente os empresários que já estão aqui estabelecidos, já estão pagando seus impostos há muitos anos, tem uma tradição de Pato Branco. Então eu sou contrário a que se faça fechar as portas de qualquer empresa, seja uma funerária, seja qual for. Eu acho que nós temos que dar a oportunidade das empresas crescerem e darem empregos, oportunizarem as pessoas a terem seus empregos, recolher os impostos dessas empresas para que o município consiga fazer, então, o seu crescimento, o seu desenvolvimento sustentável. E nesse caso, a nossa proposta é que se eliminem todos aqueles pré-requisitos que, de qualquer forma, excluam alguma das empresas de participar da licitação. Evidentemente que nós não podemos garantir que qualquer empresa vai ganhar a licitação. Como é um processo democrático, é um processo legal e legítimo, nós temos é que defender que haja licitação. Vamos ver, depois desse trabalho, depois de ser feita a nossa parte, permitindo que todas participem, só nos sobra, como cidadãos e como vereadores, torcer para que as quatro daqui permaneçam trabalhando em Pato Branco e continuem prestando o serviço que prestaram até esse momento. Eu torço por isso e acredito que vamos torcer até para que nenhuma empresa de fora venha substituir alguma, ou duas, ou três dessas empresas que estão aqui. Mas isso fica só no campo da torcida, porque é um processo licitatório como outro qualquer. O porão diz a participação de todos. Quantas vagas ficariam? Nessa proposta que nós estamos discutindo agora, seria uma vaga para cada 15 mil habitantes. Então, teríamos quatro. Quatro empresas que participariam da licitação. As quatro primeiras empresas é que continuariam prestando, então, esse tipo de serviço em Pato Branco.